Pessoal, vim aqui hoje mostrar pra vocês o look do dia que eu vou sair. Esse é o look que eu tô hoje, um cinto dourado, uma calça preta, essa camisa alaranjada, uma pulseira e essa gargantilha aqui que eu achei linda ela. E eu vou sair com o óculos sol, o look ficaria assim. E esse casaco, porque tá frio, e esse casaco, eu adoro ele, ele é muito lindo. E o look vai ficar assim, pessoal. Aí, ó, esse casaco, essa bolsa, e o look fica assim. Se você gostou, dá um joinha aí e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!